Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um demônio chamado Dundumbi. Ele estava aterrorizando os deuses, especialmente o que cuida do mar e das montanhas. Depois de vencê-los, ele começou a procurar por alguém que se igualasse a ele em força e valor. O deus da montanha contou a ele sobre Vali, o rei dos macacos, que morava em Kishkinda. Ele não era apenas um governante poderoso, mas também um guerreiro habilidoso por seus próprios méritos. Então o demônio enviou um desafio para Vali. E com uma batalha feroz que aconteceu em seguida. A batalha resultou na morte do demônio. E seu sangue fluiu livremente. Inclusive através do ermitério de um sábio chamado Matanga, que morava no monte Rishiamuka. O sábio ficou tão zangado quando viu aquele sangue do demônio que havia destruído as árvores. As quais ele nutria muita ternura e por meio de seus poderes divinos, viu que Vali era o responsável. Ele estava cheio de raiva e amaldiçoou o rei dos macacos, que se ele colocasse os pés na montanha Rishiamuka, ele morreria na mesma hora. Enquanto isso, Mayavi, o filho de Dundumbi, desafiou Vali em uma tentativa de vingar a morte de seu pai. No entanto, Mayavi não era páreo para Vali e todo o seu exército. Sentindo sua derrota iminente, ele correu e se escondeu em uma caverna. Vali e Sugriva seguiram ele até a entrada da caverna, onde Vali instruiu Sugriva a esperá-lo do lado de fora. Sugriva esperou o retorno de seu irmão por mais de um ano. Um ano depois, um fluxo de sangue fluiu para fora da caverna. Sem ouvir nenhum som de seu irmão, Sugriva presumiu que seu irmão estava morto. Com o coração pesado, ele fechou a entrada da caverna com uma grande pedra, para evitar que Mayavi fugisse e voltasse para sua casa. Com a partida de seu irmão, o trono agora estava vago. Depois de muita persuasão de seus ministros, Sugriva, hesitante, assumiu o controle do reino. No entanto, pouco sabia Sugriva que o fluxo de sangue que ele viu era na verdade de Mayavi, e não de Vali. Vali ficou furioso ao ver a rocha bloqueando a entrada da caverna, e pensou que seu irmão Sugriva o havia traído. Vali conseguiu escapar e voltou para seu reino, banindo Sugriva e escravizando sua esposa, chamada Ruma. Sugriva então buscou refúgio na montanha Rishamuka, e ali ele também se encontrou com Hanuma, que se tornou o seu grande ministro.